O que significa ser um digital influencer? Moda ou uma profissão nova, rentável? É isso que o mercado procura? Esse é o tema do Sete Lagos em Debate que está começando. Digital influencer é um termo usado para definir usuários de qualquer rede social que possui um grande número de seguidores. São os influenciadores digitais das redes Facebook, Instagram, blogs, YouTuber. Mas será que é isso que o mercado procura? Que geração que é essa? Para falar sobre esse assunto estão conosco hoje o palestrante, coach, consultor, tudo isso, Marcelo Marani e a digital influencer Marcela França. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar falando sobre o que é ser um digital influencer. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando com vocês aqui na TV Câmara. E digital influencer, na minha opinião, tem duas formas de começar essa profissão. Em primeiro lugar, ele pode ser sim construído, mas em segundo lugar, a maioria dos digitais influencers que eu conheço, que eu sigo, são pessoas que começaram mostrando nas redes o que eles realmente são, como é a vida deles, realmente colocando a cara, como a gente diz, e expondo a vida deles. E a partir disso, eles encontram outras pessoas que têm os mesmos gostos. As pessoas são bastante similares nos gostos e realmente elas têm preferências muito parecidas. E as pessoas se identificam com esses digitais influencers, passam a seguir eles. E como o próprio nome diz, essas pessoas conseguem influenciar a decisão das outras pessoas. Pois, a gente tem artistas, né? A primeira pessoa que vem na mente da gente são pessoas que a gente tem o hábito de ver na televisão, ou ver no YouTube. Mas existem aquelas pessoas que aparecem do nada e fazem aquele sucesso estrondoso. A que você atribui o sucesso dessas pessoas? O que elas fazem de diferentes? Porque imagino que devem ter muitas outras que tentam ser e não conseguem, né? Sem dúvida. Mas o grande lance da influência digital é justamente isso. Antigamente a gente tinha grandes ídolos na televisão, a gente admirava atores, cantores, e essas pessoas começaram a se distanciar muito do público, pela agenda, pelo número de fãs e assim por diante. E os micro influenciadores digitais e os influenciadores digitais surgiram nessa era da internet, onde a comunicação aproximou muito mais as pessoas e essa aproximação, essa abertura que as pessoas têm com os digitais influencers fazem com que a fama deles cresçam mais a cada dia. Pois é, a Marcela está há pouco tempo, né Marcela, assim, não tem, deve ter o quê, talvez um ano que você começou, acho que nem isso, a ser uma digital influência no sentido das marcas te procurarem, das lojas te procurarem. Como que você floresceu para essa nova profissão? Raquel, eu queria agradecer a presença aqui. Eu comecei, na verdade, não tem nem um ano ainda, foi mais para o final do ano passado, foi assim, meio que despretensiosamente, meio sem querer, né, querendo, e aconteceu assim, umas amigas me chamaram para fazer uns trabalhos, na verdade eu sempre gostei muito de postar em rede social, postar sobre minha filha, minha vida, sobre esporte, enfim. Então, aconteceu das lojas, né, fazerem convites, tanto para mim como para minha filha, questão de laço, né, que ela usa muito laço, eu gosto muito de postar, né, ela indo para a escolinha, eu saindo, então assim, roupinhas, moda, roupas de academia, enfim, aí foi começando assim, uma coisa assim, não, eu vou fazer aqui, aí surge outro convite lá, então assim, foi, e agora está, assim, está desonanchando e eu, assim, eu fico meio assustada, assim, no início, a gente fica meio assustada, porque a gente acha que vai, vou fazer aqui e depois vai parar. Não, mas aí os convites, né, foram aumentando e vai crescendo e, assim, a gente acaba até, assim, eu não consigo, assim, às vezes enxergar, mensurar o tamanho disso tudo, então assim, às vezes uma mãe me chama sempre, como é que você faz isso para ela comer, como é que você, né, ou então, ah, Marcela, eu vou numa festa, num sábado, num churrasco do trabalho do meu marido, eu gostaria de dizer assim, assim, o que você me sugere? Então assim, eu fico muito lisonjeada e, assim, feliz, né, pelas pessoas estarem se inspirando em mim, confiar no que eu visto, confiar em, assim, como eu faço, enfim, é... A grande palavra, acho que é essa, né, Marcelo e Marcela, credibilidade, né, o engajamento que as pessoas fazem por causa da credibilidade que aquela personalidade oferece ou que, não sei, que prende de alguma forma, você enxerga dessa forma também? É, eu concordo, a confiança é a palavra-chave entre o digital influencer e o seu público, né, Como a Marcela falou, a Marcela tem seguido esse caminho aí de forma brilhante, eu sempre acompanho o trabalho dela nas redes. O Marcelo tem me ajudado bastante, né, Marcelo? É um prazer estar te ajudando nessa caminhada. Eu já fiz o curso com ele, foi muito bacana. Pois é, e eu concluo o que você está falando, que eu quero falar um pouco dessa questão desse curso, que eu acho o maior barato, assim, porque, como ela disse, a gente trabalha o Instagram muito despretensiosamente, mas acaba que vira algo muito maior do que a gente imaginava, né? Sem dúvida, tem muitas técnicas, a gente vai falar sobre isso. Mas voltando na confiança, então, esse é um elo que une o digital influencer com o seu público, eles realmente precisam confiar e é por isso que a Marcela e as outras pessoas que trabalham com influência digital têm que ter muito cuidado ao indicar qualquer produto, qualquer serviço, ou falar também sobre o que eles vivem, né? Afinal de contas, tem várias pessoas que vão estar motivadas a fazer a mesma coisa de acordo com o que eles falam nas redes sociais. E por isso, há muita polêmica também em torno desses influenciadores, né, Marcelo? A gente vê, especialmente, essas pessoas muito famosas, eu acompanho muito a questão de nutrição, então, há polêmicas, assim, que vão, sei lá, que passam o ano inteiro naquela questão repetitiva, porque aquela determinada pessoa disse algo que não foi bacana, né? Raquel, as pessoas precisam entender que elas estão sendo observadas por muita gente, né? O tempo inteiro. E você disse aí agora sobre dietas, verdade, às vezes algumas pessoas dizem, ah, quando eu acordo, eu gosto de tomar uma água com limão. E aí já vem um nutricionista dizendo, ah, mas você sabe o porquê você está tomando essa água com limão? Então, isso gera várias e várias discussões. Então, realmente, as pessoas precisam estar atentas a isso para não invadirem a área de outros profissionais, né? Marcelo, para você, qual que é o principal desafio? É manter a sua intimidade preservada ou você não se preocupa muito com isso? Ou trazer o maior número de marcas para você? Ou você quer definir um ramo para você atuar? Não, eu preocupo, assim, com... Não adianta a gente trazer o máximo de marcas, o máximo de contratos e não ter qualidade, né? Então, assim, eu tenho buscado isso. Tentar fazer um trabalho bacana. Não adianta a gente querer abraçar, né? Tudo e fazer, assim, pegar mais com o que combina comigo, né? Porque, igual o Marcelo falou, eu acho que tem, assim, as pessoas estão te observando, estão, assim, se inspirando em você. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar credibilidade para os seguidores e tem que ser uma coisa real. Eu não vou mostrar ou falar ou vestir ou fazer uma coisa que eu realmente não esteja afim ou que realmente não está usando. Eu não usaria. Então, assim, até uma amiga minha que me conhece muito chega e fala, Marcelo, ela falaria, eu tenho certeza que isso você não usa. Ou, ah, eu acho que isso aí você não gostou. Então, assim, eu já até recebi direct, assim. Então, a gente tem que tentar passar o máximo de credibilidade possível e ser real. Eu acho que essa é a pegada. A gente ser de verdade, né? Tentar passar, assim, o máximo de credibilidade. De credibilidade, de confiança, como o Marcelo falou. Porque as pessoas realmente se inspiram. As pessoas têm uma necessidade, né, Marcelo? Seria uma... E está todo mundo de olho. É, as pessoas estão observando o tempo todo porque, na verdade, passam muito mais tempo hoje na internet do que qualquer outro meio de comunicação. É ou não é? Sem dúvida. Com certeza isso. Você estava falando aí da necessidade. E na minha formação de coach, a gente aprende bastante que o ser humano precisa, sim, de um passo a passo, de algo como referência para ser seguido. Então, que eles escolham bem os digitais influencers que eles seguem para que eles possam ter a vida que eles sonham em ter, vamos dizer assim. É, porque nem sempre é do jeito que é, né? Às vezes mostram, assim, uma realidade inatingível. Essa é a verdade, inatingível. E aí as pessoas se frustram, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. A gente vai rapidamente para o intervalo. Vamos voltar falando sobre essa questão, esses desafios e como ser um digital influencer e também sobre a questão do engajamento. Daqui a pouquinho. Do Sete Lagos em Debate de hoje, o tema é digital influencer. O que esses profissionais fazem? Como eles surgem? Qual a importância deles hoje no mercado de trabalho? Estão conosco a Marcela França, que é digital influencer, e o Marcelo Marani, que é palestrante, coach, consultor e é também digital influencer. Empresário, né? Marcelo, muitos predicados. Marcelo, dá para falar aqui à vontade. Hoje a gente está falando sobre digital influencer e eu gostaria de saber de vocês como que o mercado escolhe esses digitais influencers, né? Como não comprar gato por lebre? Como medir a influência dessas pessoas para obter sucesso de fato num investimento que é novo, Marcelo? Raquel, essa pergunta é muito interessante. Muita gente me pergunta isso também. Marcelo, como eu posso contratar um influenciador digital? Já que existem algumas artimanhas para encobrir o que realmente essas pessoas fazem, né? Como, por exemplo, algumas pessoas chegam a comprar seguidores. Mas isso é muito simples de ser resolvido. O que deve ser observado, existem várias métricas, mas tem duas que são infalíveis. Que é o alcance. E isso o digital influencer consegue mostrar em 3, 4 segundos ali para a pessoa que está contratando a ele, através do Instagram dele, que é o alcance e quantas impressões cada foto que ele coloca costuma atingir no Instagram. Cada impressão quer dizer que essa foto foi passada no feed, né? Foi passada ali na tela principal do telefone de alguém. E o alcance é o número de pessoas que aquela publicação alcançou. Com isso você vai conseguir identificar se aquela influenciadora digital ou se aquele influenciador digital é o adequado para o seu negócio. Mas tem uma outra coisa, sem falar em números agora, Raquel, a gente tem outras métricas que é engajamento. Que é o quanto realmente aquela pessoa consegue influenciar para a pessoa comprar serviços ou não. E uma outra dica muito interessante que a gente pode dar é, pergunte a esse digital influencer para quem ele já trabalha e faça uma ligação, converse com a pessoa que já contratou aquele digital influencer e pergunte dos resultados dele. Isso a gente já faz há muitos anos, né? Quando a gente vai contratar qualquer colaborador, a gente costuma pedir referência. Então faça a mesma coisa, é super simples. E o produto tem que combinar com a pessoa, com a digital influencer, no caso. Senão não tem como, né? Tem que ter a ver, a pessoa tem que dar um histórico, né? Tem que ter congruência, né? O que a Marcela está falando, ela foi muito feliz nessa colocação. Porque, por exemplo, ela fala de... Com o estilo da pessoa, né? Com o estilo de vida, com como ela veste. Ela fala de qualidade de vida, como é que de repente a McDonald's vai contratar a Marcela para fazer uma propaganda. Pode contratar, sim, mas não... Se ele quer mudar completamente o marketing dele. Exatamente. É uma coisa que não conversa com o público dela. O público dela não está procurando esse tipo de empresa. Está buscando alguma coisa como qualidade de vida, vida saudável e assim por diante. Essa questão do engajamento, ela é muito, vamos dizer assim, é muito delicada, é difícil de mensurar. Eu digo, do momento que a pessoa posta uma foto, por exemplo, até a compra. Porque uma coisa é você ter curtida naquela foto. Outra coisa é a pessoa ver aquela foto, acha legal. Por exemplo, uma roupa que a Marcela veste, que são lindas, que no corpo dela ficam lindíssimas. E eu falo, vou lá comprar. Aí chega até o ponto de comprar. Existe um ruído muito forte nisso aí ou depende desse influenciador ou depende da marca? Não, então. A gente consegue inserir algumas estratégias para ver se realmente aquela influência digital está fazendo diferença ou não no seu negócio. que é criando alguns tickets. A Marcela pode, por exemplo, chegar em uma loja que ela faz esse tipo de trabalho e criar um ticket como Marcela 2018. Ou Marcela, eu amo vestir tal marca. E aí, à medida que as pessoas vão chegando e vão falando esse ticket, a dona da loja vai anotando e depois elas podem fazer uma reunião e ver o resultado que surtiu aquela ação pontual que elas fizeram. Você percebe esse impacto, vamos dizer, a partir do momento que você foi contratado por uma loja até o momento de, sei lá, um prazo aí, né, do tempo das pessoas verem essa foto e se interessarem por aquilo que você está expondo. Essa relação do mercado, né, entre o consumidor e o lojista, você consegue ver esse impacto através do seu trabalho? Consigo. É, muitas vezes, assim, eu chego em algum lugar ou na academia, qualquer lugar, assim, eu encontro uma pessoa e falo assim, Ai, Marcela, aquela roupa que você vestiu, eu levei, eu dei um print e fui lá na loja, falei que eu vi no seu Instagram, eu queria aquela roupa. Ou então, assim, os donos de loja mesmo falam, Marcela, uma amiga sua que te segue no Instagram, veio aqui procurando aquela roupa que você vestiu, acabou que virou cliente da minha loja, eu nem conhecia a minha loja e hoje virou cliente fiel. Então, assim, isso é muito satisfatório pra mim, eu fico muito feliz. E às vezes eu tô até fazendo um trabalho na loja, aí chega uma pessoa e fala assim, Ah, Marcela, essa é uma cliente que você trouxe, e às vezes eu não conheço a pessoa, então a gente fica se conhecendo ali, é muito bacana o retorno. E até mesmo assim, no meu próprio Instagram, muitas pessoas chegam e perguntam, Ah, me passa o valor dessa roupa? Ah, o que você tá, o tênis que você tá usando? Onde você comprou? Às vezes nem é o que você tá vendendo. Não é o que eu tô vendendo, mas a pessoa pergunta sobre outra coisa, eu pergunto, onde você faz a sobrancelha? Sua unha quebra? Como é que você faz essa unha de gel? Os seus cílios, dói pra colocar? Quanto tempo? Então acaba assim, que engloba. Tudo, né? É tudo, é um conjunto. Vem de tudo, não tem jeito. Eu achei engraçado que um dia, semana passada, eu fiz um vídeo na academia de uma amiga minha, e aí me chamaram pra perguntar o tênis que ela estava usando. Aí eu fui, chamei ela pra perguntar, pra falar tudo, pra passar pra menina. Então assim, igual eu falei, a gente não tem noção do... Do contar pra gente. Mas a influência digital é justamente isso, né? As marcas pararam de apostar ou diminuíram essa aposta em propagandas frias, né? Quando você contratava alguém pra falar só daquele tênis, e contratam agora as pessoas que realmente podem influenciar. Contando com as reais, que estão mais perto da gente, né? Pois é, agora eu acho que um grande desafio, talvez, não sei se vocês concordam, é o exagero, né? A pessoa tá toda vestida e fala, ah, eu corro muito, mas com esse tênis eu corro muito melhor. Essa pegada tem que ser bem sutil, né? Pra não ficar uma coisa assim... Muito importante, muito forçada. Será que isso tudo tá demais? O próprio público percebe isso também, né, Raquel? Então realmente as pessoas que fazem esse trabalho precisam ter esse cuidado. E ser uma digital influencer é muito mais do que pegar um telefone e conversar na frente da câmera. Às vezes as pessoas não sabem o que essas profissionais precisam fazer pra chegar até lá. E a gente tá falando de falar bem em frente à câmera. Pra isso as pessoas têm que se preparar, elas têm que produzir... Passar credibilidade. Às vezes alguns scripts, elas têm que fazer cursos pra que elas possam entregar um conteúdo muito melhor pros seguidores delas. Então tem que ser visto, sim, como uma profissão muito séria, que eu acredito que vai crescer muito, muito, muito nos próximos anos. As pessoas estão tendo mais acesso à internet, mais acesso à internet de qualidade. Estão conhecendo pessoas e se identificando com essas pessoas. Então eu acho que é uma profissão que vai crescer muito. Assim como algumas profissões estão desaparecendo, outras profissões estão surgindo. O mundo tá mudando muito e as pessoas que se adaptarem melhor a essas mudanças, com certeza, são as pessoas que vão prosperar. Existe uma migração nítida das propagandas tradicionais pras propagandas digitais? Sem dúvida. E eu como... eu participo dessas duas... desses dois lados. Eu consigo treinar pessoas pra entrar nesse mercado e também contrato várias pessoas nesse mercado. Porque eu acredito muito na influência digital e vejo os resultados todos os dias, em várias marcas, em vários locais. E essas pessoas estão realmente fazendo trabalhos brilhantes. Agora, a gente vai pro intervalo, mas é uma coisa que me surgiu e que se não eu vou esquecer e eu acho interessante falar. Essas pessoas... hoje a Marcela, você também, que além de empresário, é também digital e influência. Você consegue separar a sua vida da vida de digital e influência? Ou não tem jeito? É tudo junto e misturado mesmo? A sua vida é do jeito que você tá mostrando? Acho que é tudo junto e misturado. E não adianta tentar esconder. Acaba que fica meio tudo junto e misturado. Não perde um pouco essa questão da vida particular. Eu acredito muito que vida é vida. Eu acho que esse assunto a gente podia ficar falando aqui horas e horas porque eu fui funcionário de uma multinacional e tinha um ótimo emprego. E chegou um dia que eu falei isso aqui não é nada do que eu quero pra mim. E minha vida foi transformada. Hoje eu faço o que eu amo, o que eu sou apaixonado. E quando eu saí desse emprego, quando eu pedi demissão, os meus pais, os meus amigos falaram Você é maluco, você tá num emprego super bacana, que paga super bem. E o que mais que você tá querendo? E na verdade eu não queria nada do que eu tava vivendo. Por um tempo sim, eu realizei meu sonho entrando nessa empresa, mas depois eu realizei outro saindo. E hoje eu tô muito feliz e muito realizado. Então acho que vida é uma só. A gente tem que estar disposto a viver isso, né? Não é Marcela? Tá certo. A gente vai pro intervalo rapidamente e vamos voltar então falando sobre essa geração Z que consome avidamente a internet. Daqui a pouquinho. O trabalho do Digital Influencer é o tema do Sete Lagos em Debate. Estão conosco a Marcela França, que é Digital Influencer, e o Marcelo Marani, Digital Influencer, coach, palestrante, empresário. A gente tá falando sobre o que é essa nova profissão. Uma pergunta que eu comecei esse programa falando é se seria moda ou é uma nova profissão rentável. Eu já vi que você acha que é uma profissão que veio pra ficar, né Marcelo? Sim, acho que essa profissão vai crescer muito. Acho que as pessoas vão reconhecer, sim, como uma profissão. Algumas pessoas ainda têm um certo pré-conceito. Algumas pessoas imaginam que os digitais influencers podem estar exibindo muito a vida, podem estar mostrando a intimidade e assim por diante, e não entendem isso como um trabalho. Eu que conheço a fundo como funciona esse negócio, tenho certeza que essa profissão vai crescer muito e vai ser muito valorizada. Pois é, a chamada geração Z, até 2020, irá compor 20% da mão de obra do planeta. E essa geração direciona as tendências dos consumos globais. E hoje os consumos globais são as personalidades da internet, youtubers, instagramers. Só pra um dado e muito interessante aqui, pra se ter uma ideia do poder desses influenciadores, o Whindersson Nunes, né, super famoso aí, ele conta com mais de 25 milhões de seguidores no YouTube. O Meryl Five, por exemplo, tem 14 milhões, Guns N' Roses, 3 milhões, Justice Timberlake, 6 milhões. Ou seja, o cara acaba com todo mundo, né? O que vocês acham desses fenômenos, assim, Marcela, por exemplo, você? O que você acha dessas pessoas que, do nada, né, um cara não tem predicado aparente nenhum? Explodiu. Ele é muito engraçado, né? Explodiu. Eu acho que as pessoas, assim, se identificam, o jeito dele, assim, ele mostra tudo muito real, muito engraçado. Então, assim, as pessoas querem ver, se sentem, assim, participando da vida dele, né? Se sentem próximas. E ele é um... Explodiu, é um espetáculo. Tá aí bombando. E ganha dinheiro, né, Renata? Muito dinheiro. Ganha dinheiro, né? Sim, muito dinheiro. O Whindersson é um cara muito talentoso, um Piauiense. Saiu do interior do Piauí, graças à internet, para mostrar o talento dele para o mundo. E nos diverte bastante. Eu assisto os vídeos do Whindersson, que, inclusive, criou também um curso ensinando as pessoas a como ser um comediante na frente das câmeras no YouTube. Basta pegar um telefone e ter uma técnica apurada, que as pessoas podem chegar, sim, onde não podiam há alguns anos atrás. Então, a gente pode ver isso como uma grande oportunidade para todo mundo que está em casa, porque não começar, né? Mas, voltando ao Whindersson, realmente, ele é um cara muito, muito talentoso. Tive a oportunidade de ir no stand-up que ele fez aqui em Sete Lagoas, que foi incrível. E ele merece todo esse sucesso e todo o dinheiro que ele está ganhando. Na sua avaliação, você que dá curso, o que as pessoas mais querem hoje? As pessoas que te procuram, o que elas querem nesse mundo digital, nessa nova função? Estão preocupadas em aparecer bem ou querem ganhar dinheiro? Eu vejo muitas pessoas enxergando isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. E eu já desmotivo essas pessoas. Não é fácil. Você acha fácil, Marcelo? Não, não, as pessoas acham que é fácil, que a gente está, assim, passeando. A gente, ah, mas é muito fácil, você vai lá. Não, não é fácil, é repetitivo, a gente tem, assim, a gente procura fazer sempre o melhor. Então, assim, eu sou muito detalhista, eu me cobro muito. Então, assim, se não tiver, assim, pé, assim, pra mim tem que estar perto, assim, da perfeição do que eu posso, do que eu consigo fazer. Então, cansa, você quer, é, sempre tá, 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 tá bem. Então, não é fácil, não é só chegar lá e fazer. Ah, não, não é. Não, a câmera ligar a câmera. É, não é. São vários detalhes. É questão de luz e de, né, de pegar bem, de falar bem. Às vezes você não teve um dia bom, né, mas você tem que estar ali fazendo trabalho bacana, tá pensando em outra coisa. Enfim, não é fácil. Como qualquer outro trabalho, Raquel, as pessoas têm que se dedicar bastante, mas também tem o outro lado, tem pessoas muito bem preparadas que querem entrar na internet, querem levar esse talento ao mundo, né, querem levar as mensagens que elas têm pra outras pessoas e isso é uma coisa incrível. Para essas pessoas que estão afim, que estão com vontade de levar o talento ao mundo, sejam bem-vindos, porque a internet vai proporcionar tudo isso a elas. Elas precisam se preparar tecnicamente e precisam estar dispostas a passar isso tudo que a Marcela falou, que é viver um dia a dia dedicado a outras pessoas. Quanto mais pessoas a gente consegue ajudar, mais dinheiro a gente ganha. Hoje eu tenho alunos em 19 estados do Brasil, nos meus cursos digitais e se não fosse a internet, talvez eu jamais teria um aluno em Rondônia, no Amazonas, como eu tenho, por exemplo. Mas é um trabalho duro, é um trabalho como qualquer outro. Então as pessoas têm que estar dispostas, né, Marcela? Exatamente, é um trabalho como qualquer outro e assim, que às vezes as pessoas não enxergam isso como um trabalho. Sim. Mas para mim mesmo, hoje, tem virado um trabalho. Que começou? É, que começou meio que do nada, mas hoje é um trabalho que eu mesmo, eu dedicava a minha vida, a minha filha, a minha casa, né, meu marido. Então hoje assim, hoje o tempo está mais reduzido, às vezes eu deixo de estar com a minha filha para estar fazendo algum trabalho. Então assim, é um trabalho para estar fazendo alguma foto, fazendo algum trabalho, virou um trabalho. Às vezes até as pessoas não enxergam como, mas é um trabalho que a gente abre mão de estar, né, com a nossa família, fazendo algo assim, pessoal, meu, assim, para poder estar prestando serviço para uma loja. Mas, igual eu falei anteriormente, que não é fácil, não é, mas eu queria deixar registrado que também assim, é muito gratificante. Às vezes o retorno que a gente tem, o feedback, assim, de pessoas que eu não conheço, assim, ou não conhecia e vim conhecer depois, que conversam com a gente pelo direct, que assim, às vezes eu posto alguma coisa assim, às vezes eu nem sei assim, uma foto na academia. Aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, você me motivou, depois que eu vi você, depois que você postou que você treinou no domingo, que você treinou no feriado. Treinou uma noite ruim, sei lá, amanhã estava lá. Isso, que sua filha passou mal, mas que você foi, porque você tem um compromisso com você, isso me motivou muito, depois que eu escutei isso, eu me matriculei na academia, eu já estou tentando. Então, assim, isso pra mim é muito bacana. E às vezes eu converso com uma pessoa, igual tem uma pessoa mesmo, que assim, ela é de Sete Lagos, mas ela mora fora do país e a gente vem conversando como amigas, porque ela fala, Marcela, foi você que me motivou. Então, assim, quando ela vier a Sete Lagos, eu quero, a gente já marcou que a gente vai encontrar pra tomar um café, porque ela fala, você me ajudou muito. Então, assim, o pouco que a gente faz, então, assim, atinge, assim, tem uma abrangência tão grande e esse retorno, pra mim, é tão bacana, né, de poder estar fazendo um bem, de influenciar uma pessoa de forma... Diretamente, muito rápido, né, Marcela? Muito rápido, muito bacana. Essa é a parte que faz tudo valer a pena. Que faz tudo valer a pena. Sem dúvida. Exatamente. Você acha que qualquer empresa, vamos falar aí, então, a questão das empresas, qualquer empresa, qualquer ramo pode investir no digital influencer? Você acha que cabe isso? Tem espaço pra qualquer tipo de ramo? Eu vejo que o mercado tá crescendo bastante, Raquel. A maioria deles, já sim, tem pessoas que podem influenciar positivamente a marca de quem quer contratar. Mas acho que ainda não é pra todo mundo. Mas, como eu disse, o mercado tá crescendo e em pouco tempo a gente vai ter aí influenciadores digitais que vão conseguir ajudar absolutamente todas as marcas a terem uma proximidade maior com os seus consumidores. Neste, vamos dizer, nessa seara aí, quais seriam os maiores erros, né, das empresas quando querem entrar pro mundo digital dessa forma, através, por meio dos influenciadores? Acho que não escolher bem. Escolher pessoas que não têm congruência com o que eles vendem ou com a imagem que eles querem passar. Pouquíssimas vezes eu vejo alguém me dizer, né, Marcelo, eu contratei uma digital influencer e não deu certo, por exemplo. Ela só quis vir comer no meu restaurante sem pagar, vamos dizer assim. Absolutamente não, a escolha errada foi dele. Se você escolher as pessoas que têm congruência com o seu negócio e tiver a certeza que essa pessoa tem sim uma, vamos falar, uma pequena legião de fãs, tá? E quando eu falo pequena pode ser mil, dois mil, três mil seguidores. Um influenciador digital não precisa ter cinquenta, cem mil pra conseguir influenciar pessoas, não. Então, isso tem muito mais a ver com o engajamento. Mas, de novo, eu acho que tá muito mais na mão do empresário que escolhe esse influenciador digital do que do próprio influenciador. Então, escolha bem o seu influenciador que, com certeza, você vai ter resultados positivos. E tá todo mundo conectado, né? Tá todo mundo conectado o tempo inteiro. E eu acho assim, por isso o crescimento dessa profissão. Porque, e a tendência é só aumentar. Cada dia mais, todo mundo conectado. As mídias tradicionais, a gente vê aí, já era, né? A gente, o tempo é muito corrido, a vida é muito corrida, você tem o celular na mão, você vai se atualizar através disso aí. Não tem jeito, né? É o tempo inteiro com o dedo. E vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Não sei onde nós vamos parar, mas estamos indo, né? É isso aí, gente. Eu quero agradecer muito a presença da Marcela. Nós que agradecemos. A presença do Marcelo. Pra falar um pouquinho desse assunto tão bacana. E deixa as portas abertas pra gente voltar a falar mais sobre isso. Porque ainda tem muita coisa, como o Marcelo falou, tem muita coisa pra se falar. É um mercado que tá começando a esquentar cada vez mais. E tem espaço pra muita gente. Muito obrigada mais uma vez. Deixa o Instagram de vocês, obviamente, né? Pra as pessoas seguirem. É, o meu é Marcela Underline Franca. Então, Raquel, tô sempre à disposição. Quando convidar, eu vou estar aqui com vocês. Foi um prazer. Espero que vocês tenham curtido aí o programa. Quem quiser me seguir, meu Instagram é marcelomaraneoficial. Eu sempre falo sobre empreendedorismo, modelagem de negócios. E falo bastante também sobre vendas em Instagram. Grande abraço pra todo mundo que acompanhou o programa. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Nós que agradecemos. E o Sete Lagos Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa. E o Sete Lagos Debate fica por aqui. Tchau. E o Sete Lagos